Olá pessoal boa noite boa noite boa noite olha só surgiu uma dúvida aqui certo é de um alguns alunos que não estava conseguindo acessar o link para postar as atividades certo é simples você vai primeiro clicar no link que eu mandei para vocês então clicou no link tá esse link vai encaminhar vocês para uma página vamos esperar abrir aqui assim tá aqui então encaminhou vocês para uma página que aí olha só nesse caso aqui ó é o link que eu mandei para o terceiro ano a tá vendo aqui em cima aí você vai clicar aqui onde está escrito selecionar arquivos certo que você vai escolher os arquivos que está no seu celular tá aí você tá vendo aqui ó que tem quatro ícones aqui embaixo né então câmara filmadora gravador de voz e arquivos aí você seleciona onde está vamos dizer assim o arquivo que você quer que você quer mandar até meu caso aqui eu vou clicar aqui ó em câmara certo então você clicou aqui em câmara ok aí tá lá sua tarefa que você fez seu caderno com seu nome bonitinho você vem tira ali uma foto ok e aperta ok tá que ele vai mandar lá para aquela pasta tudo bem agora olha só aqui vai aparecer alguns campos para vocês aqui embaixo ó o que tá aparecendo aqui no meu tá um pouquinho diferente do que vai aparecer para vocês nesse campo aqui ó onde está escrito meu endereço e-mail aqui vai aparecer três campos para você colocar lá o seu nome certo o sobrenome o endereço de e-mail caso você não tenha endereço de e-mail tá não tem problema coloca qualquer endereço de e-mail válido pode ser um endereço de e-mail de um colega seu ou de de um conhecido seu coloca qualquer endereço de e-mail tá que não vai fazer diferença nenhuma aí você coloca lá seu endereço de e-mail seu nome tá é obrigatório para colocar o nome para saber que as atividade as atividades são suas ok e clica aqui em enviar ok e aí já aparece aqui enviando tudo bem então é só isso tá ok obrigado